Vou hortando nosso trabalho É cuiudo hein É água brava também Vamos passar agora Não precisa ser grande É É isso aí Mais uma né Piora hein A servinha está dando resultado né O negócio é tratar o bicho Pegou por fora ali André Ah Ia mesmo Olha por onde pegou Você viu né Eles falam que história do pescador É E eu vou brigando no outro aqui agora hein Quer ver Boa Vamos pôr essa aqui Tá pegando Tá querendo Soltou É isso aí Sona Pôr Tira Tira